E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauro e no vídeo de hoje, olha o que nós achamos. Aí nós curte, hein? Aí nós curte. Aí nós curte. É pra ir pra lá. Mas tem uma parada pra cá? Não, aparentemente não tem nada. Vamos nessa, guys. Vamos evitar a fadiga. Ah, super, né? Vai todo mundo pra lá. Vai todo mundo longe, seus irmãos. Vai todo mundo longe, seus irmãos. Tem um cara bugadaço aqui. É, ela não é muito boa de longe, né? Como a gente podia imaginar. Sai! Nossa! Destruidora! Destruidora, do jeito que a gente gosta. Oh, tem uma casa ali. Ih, tem uma galera aqui também. Dá uma corridinha aqui, guys. Acho que aqui vai ser melhor, hein? Chega aí, galera. Não se acanhe, não. Tá atacando coisinha em mim, hein? Tá expulsando atacar coisinha em mim? Tu também, brother. Nossa! Pegou na parede, tá ligado? Calma aí, deixa eu carregar, galera. Entra aí, entra aí, entra aí. É, vocês são meus convidados. Oh, tem uma garrafinha aqui. Um café. Faz tempo que a gente não pega um cafezinho. Deu até a vontade de tomar um cafezinho agora. O bom aqui é que eu posso meio que trancar a galera. E fazer isso aqui, ó. Ó. Eu não gasto a minha... A minha lanterna, mas eu gasto... Né? Infelizmente. Oh, brother. Tá chegando aí. Qual a necessidade? Tá, guys. Eu acho que a gente já enrolou demais. Vamos nessa. Vamos ligar aqui. Só pra gente ter uma luz. E a gente vai pela luz. Não é verdade? Dá aquela olhadinha marota. Nossa, fica bugadaça a parada, hein? Nossa, nem me trancaram. É isso. Carrega, cara. Carrega, cara. Meu, eu tô apertando o R. Ele não carrega, galera. Vai pra lá. Cara chato. Vai pra lá também. Eu também, não. Vai pra lá. Nossa, eu tô apertando o R. Descontroladamente, ele não carrega. Que medo. É pra cá? Acho que é, né? A gente saiu pra lá. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui, galera. Ver se a gente esqueceu alguma coisa, né? Porque pra cá parece que tem coisa, ó. Deixa eu só ver o que tem aqui, guys. Eu sei que eu tô ficando sem munição, tá? Mas... Ah, legal. Aí, galera. Qualidade? Beleza. Nossa, não tinha nem munição, nem nada. É muita sacanagem com a minha pessoa. Vamos voltar lá pra cima. Vamos voltar lá pra cima. Que aqui não tá legal. Deixa eu já fazer uma coisa aqui. Carregar esse cara. Que esse cara ali, o... Ele é tipo a nossa bazuca, tá ligado? Estamos chegando na luz. Na tranquilidade. Que a gente pode dar aquela paradinha. Aquela pausa. Alguém não curte árvores. Sei, cara. Eu acho que tu tá alucinando. Hardmente. Uma luz esquisitona lá no fundo. O que é que eu... Eu não consigo ver. Ah, é pra lá. Tem uma espécie de uma casa aqui, ó. Opa. Tem coisa aqui. E tem uma parada aqui. Ah, luz. Luz a gente curte, hein. Queria falar que luz a gente é chegado. Botar aqui a munição. Tá. O negócio... É pra cá mesmo. Nossa, eu tava indo pro caminho certo. Achei que eu tava indo pro caminho bate errado. Não vai levantar não, né? Bagulho, eu ia falar. Não sei o nome disso aqui. Ah. Ah. O lugar foi morto. Uma cidade de ghost town. Havia sido por décadas. Talvez um século. Ah, lógico. Um carro ia levantar, com certeza, né? Por que não? Vamos devagarinho aqui. Opa. Mas essa casa aqui dá pra entrar. Calma aí, calma aí, calma aí. Não dá pra entrar nessa casa? Não tem nada na casa. É, não tem nada na casa. Beleza, né? Achei que ia dar pra entrar, mas... Deve dar pra entrar naquela casa ali, né? Mas não tem nada, então... Né? Mais um pergaminho. Nossa, que susto, cara. Eu olhei pra... Achei que não tava gravando. Atravesse a Vila Fantasma. Ah, dá pra ler isso aqui? Dá. Grey Peak Gorge. Essa vila de mineradores foi fundada em 1928. E foi um dos assentamentos permanentes que a mineradora de Beauty Falls criou para seus trabalhadores. O cemitério próximo é um testemunho dos perigos que os mineradores enfrentavam diariamente. A maioria dos que perderam a vida foram enterrados lá. Uma forma cruel de lembrar os sobreviventes para terem cuidado. Grey Peak Gorge foi abandonada logo depois do fechamento da companhia. Deve ser mineradora de Beauty Falls em 1970. Tudo isso. Foi tudo isso. Tem uma garrafinha lá, cara. Ah, não dá pra entrar, cara. Que triste. Vai, cara. Sobe aí, velho. Beleza. Eu preciso de munição de pistola, galera. Eu tô só com duas balinhas de pistola. Que eu me lembre. Ah, aqui é colhedor. Não é verdade? Não é verdade. Tem nada. Deve ter como entrar pelo outro lado. Deixa eu ver aqui atrás. Deixa eu ver se tem alguma coisa no caminhãozinho. Tem nada também. Seguramos. Ponto de controle. Lógico que vai dar treta, né? Ah, tá. As coisas se rebelaram. Com certeza. Aqui, ó. Dica. Fica atrás das paradinhas. Fica atrás das paradinhas que é sucesso. Tem mais uma coisa pulante. Não tinha? Eu achei que tinha. Ah, lógico que vai alguma coisa pular em mim, lógico, né? Obviamente. Aqui, ó. Nossa, ainda pegou. Calma aí, calma aí, calma aí. Agora vocês ficaram muito perto. Agora vocês ficaram muito perto, cara. Calma, cara. Calma. Vocês ficaram muito pertos. Aê. Ai. Esconde, esconde. Ui. Beleza. Uh, galera. Tenso, hein? Ainda bem. Nossa, eu só tenho um. Isso vai ser um problema tremendo. Eu só tô com... Eu gastei tudo. E nós estamos entrando numa mina. Os dois são um bom sentido, na verdade, né? Mas... Vocês entenderam, né? Minas geralmente não tem luz. Então... Né? Vou enfrentar uma locomotiva. Não. É a parte da locomotiva. Não é a locomotiva inteira. Beleza, né? É a parte da locomotiva. Ah, pegou, calma. Que pisada, velho. Não era pra ter pego. Ai. Esconde, esconde. Aqui atrás da parada. Aqui, aqui. É só. Tenta, vem, compadre. Tô protegido aqui com a mano árvore, compadre. Como assim? Mano árvore fazendo a proteção nossa. Por isso que não é bom derrubar árvores, galera. Olha só. Pegamos uma chave. Opa. Tem um cafezinho aqui. Pegamos uma chave. A chave do lado da porta. Lógico, né? É. Aqui tá tranquilo, ó. Tem luz. Opa. Isso aqui é bom. Sinalização. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Qualquer coisa fora da escrita é uma dificuldade. Eu me sinto mal. Eu consegui fazer o caminho lá. Tem uma chave cheia cheia com livros e pedras de Thomas Zane. É muito difícil de concentrar, mas eu consegui ler algumas delas. Ele é um poeta. E um bom. Ele escreve sobre museus e criadores, chamando coisas maravilhosas de uma luta mágica, usando seus poderes para formar o mundo de um mundo de deuses e sonhos e demônios, e coisas escondidas que esperam para a chance de desistir. Ele tá sendo vigiado. O que não me parece muito bom. Rifle de caça. Deixa eu dar uma olhada. Ele carrega 5. Tem uns... Tem 31, não. Esse daqui. O rifle pode ser mais forte, mas eu tenho 31 munição desse, né, galera? Mas, guys, vamos ficando por aqui. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com os amigos, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. E volta aí amanhã, que nós vamos continuar a nossa série de Alan Wake. Valeu, galera. Até mais. E fui. E... Tchau, tchau.